O grande problema que eu vejo hoje em dia, José, e aí é até aquele sermão que às vezes a gente não gosta de escutar, mas que é verdade, é que a maioria das pessoas querem colher sem plantar. A maioria das pessoas falam da boca pra fora, ah, eu quero, eu quero isso, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Só que ela não está disposta a plantar, e se ela não plantar, ela não vai colher. Se você não planta, você não colhe. Isso é a maior verdade da vida. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero ser delegado da Polícia Federal. E ela não planta nada durante a vida dela. Ela não estuda, ela não se esforça. Aí ela chega lá nos 40, 50 anos de idade dela e fala assim, ah, a vida é muito injusta. A vida é injusta. Não, a vida não é injusta. A vida é justa pra caramba. A vida é muito justa. Existem injustiças, sim, no mundo. Existem muitas injustiças. Mas o fato é que existem possibilidades de crescimento. Não é porque você nasceu rico que a sua vida vai ser de sucessos, não. E não é porque você nasceu pobre que a sua vida vai ser de fracassos, não. A gente não vive numa sociedade onde o status da pessoa está definido pelo lugar ou por onde ela nasceu. Você consegue progredir na vida, tá? Então, eu não me arrependo em momento algum, José, de ter tomado a decisão de plantar na hora correta.